Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, Andrei Ashka, às 19h30 pontualmente! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi aí o final de semana? Treinaram bastante? A parada fluiu? Aquele treininho encaixou? Espero que sim! Se não encaixou, respira, o próximo vai! Lembre-se sempre que o importante é a consistência nos treinos. Não existe treino-chave, por assim dizer. Todos os treinos são importantes, tá bom? Para o seu resultado. Então, se apegue no passeio, no caminho, beleza? Não em um treino só. E para a galera que está aí, às vésperas, batendo a porta da grande maratona de São Paulo, quando tem várias provas, meia maratona, maratona, 5, 10 quilômetros, aquele festival da corrida, né? Agora no próximo final de semana, boa prova! Agora não tem muito mais o que fazer, né? Agora é descansar, pulir, tirar a carga de cima dos ombros. Claro! Se essa for só prova A. Porque se não for só prova A, continua treinando, meu filho! E faça dessa prova um grande treino para você. Beleza? Então vamos lá mais um CP Responde. Hoje eu estou com a minha camiseta clássica do Corrida Perfeita. Essa daqui, acho que só eu e o Thiago temos. Quem mais tem? Será que vai surgir alguém aí das profundezas do Corrida Perfeita com uma camisa igual a essa? Duvido. Mas estamos aí. Item de relíquia, né? Bom, galera, então lembrando, perguntas, dúvidas, coloca aqui no... Não sei se é aqui ou se é aqui, não sei como é que aparece o negócio. Mas é nesse balãozinho que tem uma interrogação. Coloca a sua pergunta ali que eu vou ter o maior prazer de poder responder de acordo com o que eu puder, que eu souber. Se não, pode ter certeza que eu vou buscar aprender para saber responder da próxima vez. Beleza? Olha aí, ó. Está adorando o app do CP, Pri? Pô, valeu, muito obrigado pela confiança. Galera, está chegando aí. Outras 12 pessoas entraram além da Nimarques. E aí, Leandro? Olha aí, tapinha, hi-fi para você também, cara. Hi-fi, Janain, como é que você está? Chegue mais. Bom, não temos perguntas, então eu vou ter que ficar aqui batendo papo com vocês. Será que falar sobre a prova do final de semana? Ou falar sobre o treininho, os pensamentos que eu tive hoje sobre o treino? Bom, o peso interfere muito na corrida. Essa seria uma boa pergunta para eu responder lá no balão, hein? Ó, surgiu uma pergunta aqui no balão, então eu não vou ficar aqui divagando com vocês. Vamos às dúvidas. M. Gonçalves.9 Quando saber quando aumentar a distância? Boa, M. Gonçalves.9 Bom, eu realmente não sei quando você vai aumentar a sua distância, porque qual é a distância em que estamos? De que ponto estamos partindo? Você já está nos 100 quilômetros e quer ir para os 160, quer ir para os 250, ou você ainda está no primeiro quilômetro e vai para o quinto quilômetro, ou do décimo para o vigésimo primeiro? Um ponto básico que eu tenho na minha cabeça, normalmente, é a gente buscar ficar mais rápido em uma distância mais curta, para depois ganhar resistência para uma distância mais longa. Porque assim a gente vai gerando adaptações no nosso corpo, que vão favorecendo para que essa distância mais longa não seja tão sofrida. Porque querendo ou não, você percorrer ir do ponto A ao ponto B em uma distância comprida, por assim dizer, seja lá qual for ela na sua mente, De certa forma, basta paciência, você pode ir caminhando, vai demorar um monte, dependendo da maneira como você fizer, você pode se machucar, faz muito forte no começo, depois vai devagar, vai até o músculo arrebentar, até o músculo não aguentar mais, não conseguir mais segurar a pancada. Mas, claro, o seu corpo, nesse sentido, ele vai sempre te dando avisos para falar, olha, eu não estou preparado para fazer isso que você está fazendo comigo, não. Vai ser uma câimbra que vai te bater, vai ser uma contratura que pode dar, o músculo em si ele vai avisar, a sua estrutura vai avisar, vai ser uma dozinha no joelho, dozinha no quadril, vai falar, opa, pera lá, muito antes até do que o seu próprio coração, de você não ter mais ar e ter que parar para fazer essa distância, tá? Porque, na maioria dos casos, é só você diminuir a velocidade e continuar, às vezes se hidratar bem, né, para você continuar, manter a homeostasia do seu organismo, consumir um carboidrato, comer alguma coisa. Então, quando saber quando aumentar a distância? Depende, tá bom? Eu não sei como te afirmar isso, mas quando uma distância ficar muito fácil para você, você já abaixou ali mais de 20% do que você fazia anteriormente? Passa para a próxima. Ou então, a distância ficou fácil demais? Passa para a próxima. Mas, cuidado, busque também um aconselhamento em um profissional da área, porque muitas vezes o nosso organismo, ele se adapta de maneira diferente para o esforço, ok? O nosso sistema cardiovascular, ele se adapta de uma maneira muito mais rápida ao esforço do que o nosso sistema músculo-esquelético. Então, às vezes a gente desenvolve um coraçãozão forte, um pulmãozão lá, transportando oxigênio pelo nosso organismo, né, levando energia, só que a musculatura ainda não está preparada para contrair, relaxar tantas vezes, para segurar o impacto. Às vezes nossas articulações também não estão capacitadas para suportar o próprio impacto, os nossos ligamentos, né, por assim. Então, essa progressão na distância, na intensidade, tem sempre que ser de forma comedida. Acelera, freia, acelera, freia, dando estímulos mais longos para o seu organismo, estímulos mais curtos, estímulos curtíssimos de alta velocidade, estímulos curtos de baixa velocidade, só que com uma grande inclinação. Tudo isso vai desenvolvendo bem o seu organismo para que, de maneira completa, você esteja preparado para percorrer a distância que você quiser. Beleza? Valeu pela pergunta, para não ficar falando sozinho aqui, né? Valeu, hein, Gonçalves? Pronto, ninguém mais quer fazer pergunta no balão. Eita lasqueira, agora apareceu um monte, hein? Vamos aqui para Calbebrito. Corro já faz anos e nunca, e numa, bate um PR e não consigo sair do peso de 7,30. E só consigo fazer 5 quilômetros. E com muito sofrimento, o que devo fazer para melhorar? Cal, treinar, né? E eu acho que esse pace de 7,30 é algo bem atingível para você baixar esse pace. E essa distância também não é nada de outro mundo. Então, a primeira pergunta é, já buscou o aconselhamento de um profissional, um acompanhamento de um profissional de educação física? Se não, esse é o primeiro passo que eu lhe indico agora, nesse momento. Quer saber quem eu indico? Ah, vem para o Clube Corrida Perfeita, baixa o aplicativo do Clube Corrida Perfeita, que lá você vai encontrar várias informações. Temos os profissionais da nossa equipe, e além do curso completo, por assim dizer, do Corrida Perfeita, com a questão das técnicas, dos treinos de força, dos treinos ao vivo, e também, independente, se você estiver em São Paulo, Rio, Brasília, e breve, em Salvador, você poderá participar dos nossos treinos coletivos, onde terá sempre um profissional para te olhar e corrigir o que for necessário e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, Cal, busque alguém para te acompanhar nisso, para saber onde é que você está errando, porque não era algo para você estar aí parada nesse pace e só nessa distância. Existe uma certa dedicação que você tem que desenvolver ou entregar, sei lá, que você tem que realizar sobre a corrida, porque se você estiver correndo só uma vez por semana, às vezes pode ficar difícil de baixar esse pace, às vezes aumentar o volume, mudar o ritmo dos seus treinos durante a semana. São dicas que a gente pode dar para você dar estímulos diferentes, como eu falei anteriormente na outra resposta. dar estímulos diferentes para o seu organismo para ele ir se desenvolvendo de maneira completa, beleza? Mais de toda sorte, busque um profissional de saúde para te ajudar a encontrar e saber quem você é e onde você quer chegar, beleza? Muito obrigado pela pergunta, Cal. Edilene P. V. Corri sete quilômetros depois de ficar duas semanas parada por conta de uma lesão. Depois da corrida, fiquei com dor nas duas pernas abaixo do joelho. Já há dois dias, o que fazer? Edilene, está muito aberta essa pergunta, né? Mas, porque o que está aberto aqui? Bom, você correu sete quilômetros depois de ficar duas semanas paradas. Beleza! Mas você estava treinando quanto? Qual era o seu volume semanal anterior? Você estava no seu auge, você estava no pico, você estava no auge para treinar para maratona, estava fazendo ali os seus dez quilômetros abaixo de quarenta minutos, porque muitas vezes ficar esses sete quilômetros, ou ficar duas semanas sem correr, correr sete quilômetros, não deveria gerar um estresse tão grande no seu corpo, no qual você ficar com dor nas duas pernas abaixo do joelho. Bom, abaixo do joelho tem muita coisa ainda que a gente pode analisar, né? O Jack está doendo abaixo do joelho. É a panturrilha, são os gêmeos com o sole, a tibial anterior, a tibial posterior. São os músculos entrísticos do pé, o seu tornozelo. Então tem muita coisa aí que pode doer. É a unha encravada? Então fica difícil eu te responder dessa maneira. Mas a gente tem que observar. Tem que entender que tipo de dor é essa. Se fosse só uma dor muscular, talvez seja porque você gerou um estresse no seu organismo, no qual, por conta desse descanso de duas semanas, ele não suportou de maneira adequada e gerou essa dor excessiva em você. Beleza? Ou então, às vezes, pode ter sido algo novo, dependendo de onde está doendo abaixo do joelho. Iria? Tenta dar uma avaliada nisso. E espero ter te ajudado com a minha resposta, tá bom? Ai, Dylane, que meu volume era de 10 e 15 no final de semana. Mas e no meio da semana? Qual era o volume semanal, tá? E acaba que o montante todo, assim, pra depois você vem e... Aí tem que saber onde é que você estava antes de parar e qual foi o tamanho da queda nessas duas semanas. Beleza? Valeu. Kandia Faire? Quase um Ketia Faire. Como sabia se a minha pisada está correta? Kandia, dá uma olhada. Filma. Já pensou em se filmar correndo? Pra ver se o seu pé tá entrando muito à frente do seu centro de gravidade? Vai lá. Até na esteira é interessante fazer isso. Não é realmente o que acontece quando a gente corre na rua porque a esteira tá passando embaixo de você e na rua é você que tá passando por cima na rua, né? Mas dá pra você ter uma noção. Você vai lá e coloca a câmera. Então pede pra alguém te filmar numa posição perpendicular ao seu corpo pra você ter uma noção se o seu pé tá entrando... Ah, sim. Em slow motion. Pra ver se o seu pé tá entrando muito à frente do seu centro de massa. Faz uma linhazinha assim, ó. De onde tá mais ou menos o seu umbigo, por assim dizer. Não, então o seu externo que a gente projeta assim é mais ou menos por ali que fica o centro de massa. É ali que a gente trabalha ele pra frente ou pra trás pro nosso centro de gravidade. Ir pra frente ou ir pra trás. Beleza? Então pra você ter uma noção pra ver se o seu pé tá entrando muito à frente do seu tronco. Ou então, melhor dizendo, se tá entrando muito à frente do seu quadril. Se estiver acontecendo isso, a sua pisada por si estará freando o seu movimento. Agora, se você se refere a pisada, de calcanhar, médio pé ou ponta de pé, você tem sempre que levar em consideração essa questão do seu pé entrando muito à frente. Nesse over stride. Beleza? Beleza. Agora, se tá correto ou não tá correto, depende do seu objetivo com a corrida. Beleza? Porque se você estiver correndo um pé, fase aérea, outro pé, você tá correndo e tá certo. Não existe certo e errado se a gente não sabe qual que é o objetivo da ação. Beleza? Se for pra correr, a gente pode correr de diversas maneiras, executando esse movimento bípede com uma fase aérea no meio do caminho. Beleza? Espero ter te ajudado. Mas, se você quiser mais instruções sobre como analisar a sua passada ou instruções para uma corrida mais segura, mais forte e eficiente, baixe o aplicativo de Corrida Perfeita e vamos nessa. Espero ter te ajudado, Cândido. Irene Barranco, 24. Qual a dica para quem vai para a primeira maratona? Vou correr em Paris dia 2 do 4, próximo domingo. Posso treinar essa semana? Claro! Eu diria até que você deve treinar nessa semana. Só que aí, a dica principal que eu vou te dar... É, se bem que eu não sei se essa dica principal que eu vou te dar seria uma dica muito boa, porque eu ia te falar sobre o deslocamento e tudo mais, né? Mas vai que você mora em Paris mesmo, então você já está treinando em casa, né? A questão do clima também seria uma questão para você se adaptar. Você deve estar totalmente adaptado. se você é uma parisiense. Outra questão seria para você aproveitar e ver a paisagem depois da prova, não durante a prova. Mas você já pode estar chateado também com a paisagem. Já de ver todo dia, eu passo naquele lugar para o meu trabalho, todo dia. Então depende, né? Vamos lá! Agora, quanto à maratona em si, os seus 42, 197 metros. E se você pode treinar essa semana, deve treinar essa semana, tá bom? A gente tem que fazer um polimento sempre no pré-prova, mas a gente não pode parar de treinar tudo. É interessante manter o estímulo de velocidade ao longo dessa semana. A gente baixa um tanto o volume, beleza? Então se você estava correndo 24 quilômetros, diminui esse negócio aí, tira, dá uma limpada nesse volume. Você mantém o estímulo de velocidade aí, próxima à velocidade que você está pensando em fazer na prova, manter esses estímulos fortes, estímulos fortes e curtos, treinos intervalados, mais escurtados, também são interessantes para você manter mais ou menos o seu corpo ativo, beleza? E descansar, relaxar, buscar dormir bem. No dia... Tem 31 esse mês? Eu não sei, eu nunca decorei esse negócio. Tá! No dia... Sem ser o pré-prova, no dia primeiro, normalmente a gente fica nervoso e a noite é mal dormida e também tem que acordar cedo, tem que arrumar tudo, deslocamento. Então tende a noite de sono não ser boa. Então a outra noite, ela é muito mais importante até do que a noite pré-prova. Para falar a verdade, a semana inteira de sono é fundamental para uma prova bem executada no final de semana. Beleza? Então faça isso. Separe já uns três dias antes as suas roupas, as suas coisas de prova, o gelzinho que você vai tomar, se vai tomar cápsula de sódio, se não vai tomar sódio, o que você vai executar no meio desse caminho da sua nutrição, da sua hidratação. Já separa bonitinho a colinha para... Se você for escalonar, se você... Não, vou comer no quilômetro 3, eu não como 4. Já deixa separado também tudo o que você pode fazer para executar uma boa prova. E, finalmente, no fim das contas, divirta-se. Divirta-se. Você já treinou, você já fez tudo o que precisava fazer para fazer bem essa prova. E se não fez, ah, chora. Vai do jeito que deu. Não ache ruim, não. O pé é sujo, você está nesse buraco agora. Mas de toda sorte, divirta-se. E aprenda para na próxima fazer melhor. Não é não? Valeu! Espero ter te ajudado, direitinho. Aquele abraço. Boa prova. Paris é linda. Nunca fiz Paris correndo. Um dia ainda vou. Luca Pereira, dias 4. Peso 120 quilos. Vou começar a correr por onde começo. Luca, cara, uma dica que eu dou para as pessoas mais pesadas é trabalhar bem a força dos membros inferiores e dar uma observada boa na técnica de corrida. Por que a força, digamos assim? Porque você vai ter que absorver o impacto do seu corpo para a sua estrutura, para não gerar um estresse tão grande na sua estrutura. Seus ossos, articulações, tendões, beleza? Seu corpo forte vai proteger todas as suas articulações. Outra coisa. A técnica. Posição do seu corpo no qual você vai apoiar o seu pé no chão que você vai desenvolver esse movimento. Dependendo da técnica você pode exigir mais ainda. Você pode estressar mais ainda do seu corpo já tendo essa carga. Se o pé for muito lá à frente, pensa que você vai estar freando 120 quilos a cada passo. Então você vai estar gerando uma carga maior ainda no seu joelho do que a de um keniano que pesa 50. Beleza? A sua estrutura vai ser muito mais sacrificada. Por isso é que entra o treino de força como fundamental para você correr. Outra coisa. O ajuste do volume e da intensidade. Isso aí tem que ser... Desculpa. Isso tem que ser bem feito e bem dosado para que você não se machuque. Exatamente por conta dessa carga no seu corpo. Então não adianta acelerar muitas coisas para querer perder peso com a corrida. De uma vez. Calma. A corrida entra como um hábito saudável na sua vida. Mas a alimentação é imprescindível para você conseguir perder peso. Porque só acrescentar a corrida e continuar comendo de forma excessiva, por assim dizer, não vai te ajudar a emagrecer. A gente não pode se pendurar nessa bengala que seria a corrida e botar na conta da corrida que pode comer tudo porque está correndo. porque se for fazer o custo calórico de cada coisa, de quanto que equivale uma hora de corrida e quantas calorias você perde em uma hora de corrida e quantas calorias você consome num cheeseburger com batata frita e refrigerante, a conta não fecha. Beleza? Então não vai funcionar. Mas a adaptação da corrida com um hábito de vida saudável, cara, funciona demais. vai funcionar demais em todo o processo porque o sobrepeso eu não sei nem se é o seu caso do sobrepeso, só estou aproveitando o gancho porque 120 quilos pode ser 120 quilos de músculo, né cara? Você é fortão e tal. Mas a questão do sobrepeso eu até perdi uma linha de raciocínio, mas o sobrepeso ele vai atrapalhar e é sempre uma... Ah sim, lembrei, lembrei. não é um ponto só que a gente atinge um peso grande, tá? Não é porque ah, eu sou safado, eu como demais, não. Existem várias questões a serem postas na mesa para você desenrolar e entender todo o processo que levou você a chegar a um peso excessivo, né? Isso eu falo para as pessoas que estão nesse ponto e gostariam de perder o peso, ter um corpo mais leve. esse é o grande ponto. Não é um pontinho que aperta, compra a planilha da corrida e pronto, agora eu estou mago. É todo um processo. Beleza? Bom, obrigado pela pergunta, Lucas, espero ter te ajudado, cara. Não temos mais perguntas. Oi, caceta, parece sete perguntas, mas não tem pergunta aqui, não. Bom, galera, tá aí, a Dani Dals, 686, tá aí, pá, o Pia do Nicolau, e aí, hi-fi, galera. Bom, são 19h52 desta segunda-feira. Gostaria de desejar ao Elber faxinador entre a canela e a panturrilha na parte de dentro da perna e canelite. Rapaz, se você estivesse lá no balão, eu te respondi. Hi-fi para a galera, hi-fi para a galera. Dá tempo ainda de botar lá no balão, eu só vou encerrar meu turno aqui às 8 horas. descalço, coloca lá, João André, SGP. Pode falar sobre correr descalço? Cara, eu posso falar sobre tudo, mas coloca no balão! Coloca no balão! Olha a pergunta, todo mundo cheio de perguntas, mas ninguém coloca no balão, então o balão quebrou. Peraí, olha o Elber falando, o balão não está funcionando para mim. porra, o balão furou, furou o balão, meu irmão. Então vamos falar aqui, vamos responder o que está aparecendo aqui então. Como faz para não abandonar a corrida? Ah, Flavinho, essa pergunta é boa, cara. Eu não faço a menor ideia. Estou zoando, estou zoando, estou zoando. O que acontece? Cara, a corrida não tem que, porra, ela tem que fazer sentido para a sua vida. se não faz sentido para a sua vida, muda de esporte. Beleza? Agora, se faz sentido para você ter esse deslocamento bípede, sei lá, para mim é independência a corrida, sacou? É ter as pernas fortes, é conseguir me deslocar para todos os lugares só com o meu corpo. É me ligar com os meus ancestrais, digamos assim, que se deslocavam de um lado para o outro em duas pernas. para mim tem vários sentidos a corrida para eu continuar correndo, para eu querer alcançar alguma coisa com a corrida. Se eu não tivesse mais nada com ela, não tem porquê, eu ia abandonar a corrida. Mas uma coisa certa que eu tenho na cabeça é que a gente tem que se manter ativo, que a gente tem que se manter saudável. O nosso corpo exige isso para a gente ter uma vida saudável, para a gente ter saúde, para a gente ter qualidade de vida. e se a corrida não está te despertando esse desejo, esse interesse de, pô, eu quero realizar coisas, eu quero correr mais distante, eu quero correr um pouco, ou então eu me sinto muito bem, tenho a liberação muito gostosa, realmente, busque alguma coisa que lhe traga isso. Real. E eu não não fico batendo na tecla de que vamos correr todo mundo, correr isso aí. Pô, para mim é maravilhoso, eu quero correr, eu gosto de correr com a galera. Porém, contudo, tem gente que não gosta de correr. Tem gente que não gosta de Nutella. Não é? Existe, existe, e a gente respeita. A gente não tem que ficar empurrando nada para ninguém em goela abaixo. As coisas têm que fazer sentido para a gente. Não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer. Beleza? A gente tem que se respeitar. Por isso que aqui no Corrida Perfeita a gente sempre fala que tudo depende de quem você é e onde você quer chegar. Você entendendo quem você é, como que você se conecta com a corrida, você vai ter um monte de onde chegar. Só que se já aqui no princípio você não se conecta com a corrida, você vê que, cara, para que isso? Não, vai buscar o outro esporte, não perca tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem nessa vida. Mas, se você quer ter um interesse sobre a corrida, escute outros corredores, vê a historinha deles, vai testar para ver se é real esse negócio que eles falam aí, esse negócio da corrida aí. Será que é assim mesmo? Será que existe esse mosquitinho aí que pica e que a galera vicia e que quer fazer um monte de coisa? Você vai descobrir por você mesmo e a partir dessa descoberta você vai lá e vai saber que você não quer abandonar nunca a corrida. eu mesmo. Eu tenho uma ideia estúpida de bater o recorde dos 105 ali, dos 100 anos, correndo, 100 metros, 100 metros, não meter os 10 quilômetros não. Bater os 100 metros ali eu acho que já está bom, mas se der uma brecha nos 10 quilômetros eu também vou lá e bato. Beleza? Porque a minha ideia é ter longevidade na corrida, correr até velhinho, eu não quero correr para cá, eu gosto de correr. é uma terapia muito grande para mim, eu me encontro ali, eu gosto de competir, por isso que eu ainda vou competir até os 100 anos. Eu não vou mudar para o meio da floresta e ficar correndo sozinho lá no negócio, senão eu vou ter que ficar competindo com os viadinhos lá do morro, a galera que corre, que vive na floresta com o urso, às vezes ele só aguenta mais curtinho, na longa distância eu ganho dele. Pois é, mas eu prefiro competir com os seres humanos, assim eu me sinto vivo, sinto que eu estou uma referência, sei lá, uma lombra aí. Mas Flavinho, eu espero aí, o balão voltou a funcionar, se eu for começar a divagar aqui com vocês que o balão funcionou, encheram o balão de novo, mas espero que eu tenha te ajudado aí Flavinho. Bora, vamos correr junto. Uma boa instrução na corrida faz você gostar mais da corrida porque ela é planejada, não fica aquele negócio de só dar porrada e você só sentir desgosto, você também vai sentir prazer com ela. Beleza? Não sei qual que é o seu caso, mas chama nós aí, cara. Tamo junto. Aí, encheu o balão, Tereza Castro, sinto que me saboto muito correndo sozinha e muitas vezes o treino não sai como planejado. Carinha de choro. Bom, Tereza, o interessante é você pensar que você nunca está sozinha. pensa que o seu treinador está de olho em você ou então se não tem um treinador, pensa no treinador. É, ou pensa, procura um treinador que prescita o seu treinamento e vai olhar o seu treino. Se você quiser uma comunidade pra você também não se sentir sozinha, crie amigos com a corrida. Sabe onde você encontra tudo isso? Lá no Clube Corrida Perfeita, no nosso, baixa o aplicativo em Corrida Perfeita e vem fazer, vem treinar com a gente. Você nunca vai estar sozinha. Beleza? E esse negócio de correr sozinha é exatamente uma chave que a gente tem na cabeça, né? De, pô, eu estou sozinha, não vou, não vou conseguir. Tanto uma estratégia muito boa que eu tenho assim pra me motivar, já falei que eu sou competitivo, né? É dar uma olhada no estrago onde eu vou correr. Dou uma olhada quem já passou ali, quem já correu aquele segmento, né? Aquele ponto que eu vou passar. Aí você fala, não, pô, vou dar uma apertadinha aqui, lógico, dentro do programado do meu treino pra dar aquela energiazinha, beleza? Então, de certa forma, eu não estou correndo sozinho porque alguém já correu ali, eu estou meio que correndo com um parceiro virtual aqui de qual eu quero correr mais rápido. Ou então, até mesmo naquele próprio segmento tem só o meu tempo. Então, eu não quero bater o meu tempo que eu fiz ali da última vez. Então, isso vai me distraindo pra me puxar pra onde eu quero ir. Pra não sabotar meu treino. Se bem que o treino de sabotagem aí pode ser pra mais também, né? É importante se manter no que foi prescrito, ok? O A+, também faz mal pro treinamento. Beleza? Vamos que vamos. Obrigado pela pergunta, Tereza. Diego S. Marques, corridas de 10km duas vezes na semana atrapalham muito a hipertrofia? Diego, depende, cara. Talvez não. Talvez não atrapalhe em nada. Porque a corrida vai levar, vai gerar um certo desgaste no seu organismo, no qual ele vai ter que se adaptar. Mas aí eu tenho que saber se esses 10km é pra morte, se é um 10km suave, né? em que momento do dia, qual o tempo de descanso pro seu treinamento, qual a alimentação você tá fazendo num intervalo de um pro outro. Então depende, ok? Não dá pra bater o martelo e falar que sim atrapalha e não dá pra bater o martelo falando que não, não atrapalha. Renata Buarque Senna Não é pergunta, é sim agradecer. Estava desanimada achando que a corrida não era para mim, pois não conseguia correr nada, que ficava sem fôlego. Mas assisti seu vídeo sobre a respiração e já no dia seguinte consegui correr melhor. E hoje já estou correndo 4km, gratidão. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado pela confiança e que bom que você se permitiu botar em prática o que a gente fala. Vá firme, a corrida tem muito para entregar para você ainda, tá bom? E se precisar de mais apoio, tamo junto, lá no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo e vem treinar com a gente, Renata. Um abraço, fique bem, boa semana. Tereza Castro, que outros esportes ajudam a melhorar performance na corrida? Olha, outros esportes que podem te ajudar, a natação é uma, o ciclismo também é um, são esportes cíclicos que vão trabalhar o seu endurance e que não geram um certo impacto, beleza? no seu organismo. Porque se eu falar futebol, tem alguém em basquete, todo esporte que você estiver fazendo, talvez possa ajudar no seu condicionamento físico, na questão do gás em si. a especificidade é sempre muito importante, então mais do que qual esporte que pode melhorar a performance na corrida, é como encaixar esse esporte na sua rotina de corrida, tá bom? Mas vários esportes podem te ajudar, ajudar nesse trabalho cardiovascular, beleza? Valeu, Tereza. Nilcas Castro, só agradecer por ter conhecido o CP rumo à minha primeira maratona. Pô, valeu, muito obrigado pela confiança, Nilcas. Boa prova e divirta-se. Fabiana 1202, como um tênis de placa ajuda na evolução da corrida? Essa pode ser uma pergunta simples, mas a gente pode levá-la mais a fundo. São 8h02? Vamos lá, última pergunta, né? Deixa eu responder essa última pergunta. Bom, um tênis de placa, ela não vai ajudar a evoluir a sua corrida, mas muitas vezes pode te ajudar a fazer a sua corrida ser mais rápido. Entendeu o que eu quis dizer? Não é porque você coloca um tênis de placa que você vai virar o Kipchoge. Mas, talvez, colocando um tênis de placa, você ganhe 3 segundos a mais no seu pês. Mas o tênis de placa não vai te trazer uma melhor resposta músculo-tendão, não vai te trazer um melhor condicionamento cardiovascular, não vai aumentar o seu VO2, beleza? não vai melhorar a sua resistência ao lactato. Então, essas condições aqui, elas ajudam você a evoluir na corrida. Não vai te dar uma técnica melhor de corrida, não vai ajeitar a sua postura, não vai te dar mais força. São coisas que fazem você evoluir na sua corrida. O tênis de placa é só um tchan para você ganhar tempo. E não é você que está evoluindo. Entendeu a dinâmica do pensamento? Eu tenho muito que o tênis de placa e esses artifícios, para a gente ser mais rápido, eles são muito mais interessantes se você está em algum nível competitivo. E quando eu digo competitivo, é contra outra pessoa. Que você tem que chegar na frente de alguém. E você está querendo chegar na frente de alguém, seja lá para subir num pódio, para arrumar uma vaga, para algum mundial, para alguma competição. É muito por aí. Porque você vai ganhar esses segundos de uma maneira externa, digamos assim. E isso dependendo da sua técnica de corrida. Quanto mais apurada for sua técnica de corrida, melhor é o aproveitamento desses tênis. Beleza? Muitas vezes quem tem um tempo de contato muito grande e o tênis é instável, que eles tendem a ser mais instáveis, isso ainda gera um desgaste maior no seu organismo. Então, pode te ajudar a evoluir? Pode. Mas lembra que até câncer evolui. Então, a gente tem que saber para onde é que a gente está evoluindo. Que tipo de evolução você busca na corrida? Beleza? Eu acredito que o corpo é sempre a solução e é sempre a resposta. se você não está querendo ganhar esses pequenos segundos para buscar uma vaga para Boston, para subir no pódio não sei aonde, foca no seu corpo, num tênis confortável, que toda essa evolução que você tiver na corrida, o ganho de velocidade natural que você vai ter com os treinamentos, serão super válidos. é que nem o pessoal não comparar com outro esporte, não. Deixa quieto. Mas o que vale sempre é você e o seu corpo. Tenta focar nisso. O tênis de placa deixa todo mundo que tem uma boa técnica mais rápido. Isso é ponto. Mas não o corpo em si. Se você tirar o tênis de placa do Kipchoge, ele vai diminuir a velocidade na maratona dele? Vai. Mas ele está lá para bater recorde. E você? O que você quer fazer com o seu recorde? Aí é contigo. Aí é que eu solto a pergunta que só vocês vão saber responder. Bom, galera, eu espero que eu tenha sido positivo nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. Espero que tenha colaborado de maneira positiva na vida de vocês, na corrida de vocês. Tamo junto, lado a lado, rumo à corrida perfeita, boa semana, bons treinos, boa maratona, meia maratona, 5km, 10km, para todo mundo que for competir nesse final de semana. Aquele abraço. Valeu! Vamos que vamos. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Tchau! Tchau, 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 tchau!